Aqui há uma situação que não é clara para a maioria das pessoas e tem a ver com o facto de, se me souber aqui o microfone, dá, tem a ver com o facto das pessoas não saberem ao certo como é que fazem para passar, agora dá-me olhar para uma cama e a outra, as pessoas não sabem ao certo como é que fazem para passar de um sítio para o outro. Reparem que aqui, se me souber, acho que vai-se conseguir bem bem, vou dar aqui esta cadeira mais para o lado, então é assim, nós contamos no sistema, nós temos as nossas páginas, vamos aqui, ora, nós temos aqui a parte das páginas e temos aqui toda a parte dos e-mails que são enviados, isto é no sistema, depois temos, isto é uma plataforma, temos outras plataformas, que por exemplo pode ser o WordPress, em que temos as nossas páginas, vamos por aqui páginas, aqui o envelopezinho, dá para entender que é um e-mail, temos o WordPress, temos as nossas várias páginas, depois temos, por exemplo, outras plataformas de e-mail marketing que pode ser ou o ActiveCampaign, vamos por ActiveCampaign, como pode ser, por exemplo, o MailerLite, que tanto o ActiveCampaign, como o MailerLite são plataformas, estamos aqui a cortar a cabeça, desculpem lá, vou dar aqui a câmera, que agora é que o meu percebo que está a ficar com a cabeça cortada. Ok, temos aqui, tanto no ActiveCampaign, como o MailerLite são plataformas de e-mail marketing, estas plataformas, regras de elas, as pessoas já as têm por conveniência, mas começam a usar o sistema e as pessoas têm dificuldade em saber como é que fazem para as pessoas daqui se registarem no MailerLite, no sistema, como é que o MailerLite, ou seja, como é que vocês fazem estas integrações, isso que eu vou-vos falar aqui um bocadinho para isto ficar mais claro. Então é assim, no sistema, eu tenho três possibilidades de fazer, ou seja, tenho três formas de fazer as coisas. Eu posso fazer uma página, ok, já vou explicar, se a pessoa chegar mais para aqui um bocadinho, eu posso fazer uma página, eu posso criar um bocadinho no formulário de exportação, ok, vamos pôr aqui um form, que são formulários de exportação, como posso ser a partir de links de e-mails. Agora vamos ver, primeiro, dentro do sistema, como é que eu vou fazer para passar daqui para um e-mail. Cada página que eu faça no sistema, que eu tenha um formulário, ok, ou seja, com o nome, com o e-mail e com o botão a dizer ok, sempre que eu tiver um formulário no sistema, o que é que vai acontecer? Porque ele automaticamente, a pessoa quando disser aqui o nome, quando faz ok, automaticamente é disparado um e-mail para uma sequência de e-mails, ok? Pode ser um e-mail direto, como posso fazer uma sequência, fazer um e-mail, aqui posso fazer uma espera de 24 horas e enviar outro e-mail e por aí fora. Agora, como é que eu faço para as pessoas do e-mail voltar outra vez as páginas? É a partir de um link, ok, de um link que existe dentro do e-mail. E esta é a única forma que eu tenho das pessoas do e-mail voltarem a vir aqui para as páginas. Agora, tudo o que tenho, agora vamos pôr, isto é tudo dentro do sistema. Agora, dentro, por exemplo, aqui do WordPress, como é que eu faço para as pessoas do WordPress virem para uma página do sistema? Por exemplo, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que criar alguns. Aqui numa página, na minha página do WordPress, eu teria que criar aqui um link. E este link seria qual? Seria o link desta página. E eu conseguiria fazer como que as pessoas desta página viessem para aqui, ok? Ou seja, que qualquer link que eu colocasse nesta página, este link pode ser como? Pode ser um texto que tenha um link nesse texto, ou como pode ser literalmente o botão que eu faço dentro do WordPress. E toda esta indicação, se eu puser o link deste botão, o link desta página, puser o link da página do sistema, as pessoas passam-me do WordPress para esta página. Por sua vez, se esta página for uma página onde eu tenha uma página de opt-in, ok? Em que eu faça uma squeeze page, onde eu tenha aqui um formulário para as pessoas preencherem, as pessoas do WordPress vêm para esta página, nesta página as pessoas inserem os dados e eu fico automaticamente com os dados colocados aqui dentro do sistema. Isto é uma situação que eu estou a explicar. Porque isto não é claro para as pessoas, eu vejo que, eu reparei que isto não é necessariamente claro. Agora, obviamente que as pessoas daqui desta página, as pessoas saltam para esta página, ou seja, a partir do link no WordPress, as pessoas saltam para uma página no sistema e eu aqui consigo captar os contactos, para os contactos me passarem por aqui. Isto terá uma possibilidade. Agora, o sistema permite-me também eu criar um bocadinho formulário em que eu consigo integrar este formulário dentro da minha página aqui do WordPress. Que hoje também vou-vos falar um bocadinho disso, mas eu estou aqui primeiro para estar a falar aqui no quadro para ver se isto é mais fácil. Como é que isto vai ficar? Por exemplo, eu tenho aqui a minha página dentro do WordPress e eu consigo, a partir de um código, uma HTML, eu consigo, e aqui, se eu abrir um código HTML dentro da minha página do WordPress, eu consigo embeber exatamente isto que eu aqui fizer, embeber exatamente dentro desta página. É como se eu pegasse um bocadinho desta página que eu faço aqui no sistema e a colocasse dentro da minha página do WordPress. Ou seja, qualquer ação que aconteça dentro desta página é a mesma coisa que as pessoas estarem a fazer aqui. Ou seja, qualquer dado, se eu fizer aqui os dados com o OK, que será os tais dados com o OK, isto vai ser colocado aqui. Qualquer pessoa que introduzir aqui os dados, automaticamente vai ficar aqui na minha base de dados. Agora, esta situação de formulários, desta inserção de formulários, é a única forma que existem para fazer troca de informação dentro das plataformas. Ou seja, a nível de integração, não será uma integração direta, será uma integração indireta que sejam feitas. Ou seja, eu consigo introduzir este tipo de formulários, consigo introduzir no WordPress, embeber diretamente este código dentro do WordPress, consigo embeber diretamente esta página dentro do Moctip Campaign, ou eventualmente dentro do Moctip Campaign, ou qualquer outra plataforma que eu tenha. E vice-versa. Ou seja, assim como também consigo inserir estas aqui, eu consigo inserir também estas do sistema dentro do Active Campaign. E é isso agora que eu vos vou falar um bocadinho aqui de mais na massa. Mas eu quero que vocês tenham esta noção. Como é que o processo de integração passa? Como é que as pessoas passam a ficar com os nossos cemecos? As pessoas só ficam com os nossos cemecos porque alguém os introduz. E nós simplesmente dizemos assim, quando as pessoas clicarem no OK, esse contacto passa para a nossa lista. Agora, pode ser a partir de uma página, pode ser a partir de um formulário, que nós embebemos onde nós quisermos. Ok? Este formulário, eu já vou dizer como é que vocês fazem isso. Nós os codificamos como nós quisermos e depois nós temos a possibilidade de ir buscar o código HTML deste bloco apenas e inserir onde nós quisermos. Ok? Deixa-me ver, porque eu já falei um pouco como é que vocês fazem para inserir todos os cedidos. Exatamente. Agora, quando vocês têm uma página exterior, a única forma que vocês têm para fazer para as pessoas passarem para o sistema ou colocam um link direto da página do sistema, é o vosso link, ou assim, ou seja, e podem ser por botão ou por um bocado de texto que tenha um link, ok? Ou pode ser, por exemplo, se vocês embeberem um bocadinho de código, ok? Um código HTML. Se vocês embeberem este código dentro da página, literalmente por programação, mas é uma coisa muito simples, porque o código copia-se logo diretamente. E eu queria-vos só explicar aqui um bocadinho, porque agora o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou-vos dizer como é que vocês criam esta página, ok? Como é que vocês criam este pequenino formulário em HTML para os inserir. Inclusive, vou-vos ensinar como é que vocês fazem para... porque há uma integração direta e é possível fazer uma integração direta do ActiveCampaign com o sistema e vou-vos ensinar também hoje como é que vocês fazem isso, porque eu também tenho conta do ActiveCampaign e, por acaso, não me integrei porque não tenho necessidade, mas vou-vos dizer. Agora, aqui uma outra questão também que eu tenho que vos falar, que é assim, o sistema que permite fazer, mesmo em contas gratuitas, permite enviar até... permite alista até 2.000 contatos. muitas pessoas ficam preocupadas e forçam a barra de querer que estes contatos do sistema, porque a conta é gratuita, forçam a barra porque querem que eles passem ou para o MailerLite ou querem que estes contatos passem diretamente para o ActiveCampaign. Mas vocês não têm necessidade de fazer isso. Cada quem sabe da sua vida, obviamente, mas aquilo que eu quero dizer é vocês podem simplesmente deixar estes contatos dentro do sistema e depois o que é que vocês quiserem, pegam na lista quando tiver 1.000, 2.000, 3.000 contatos, importam os contatos diretamente de um lado para o outro. Vocês também conseguem fazer isso. Eu também vos vou falar como é que vocês fazem para importar e para exportar contatos aqui no sistema, ok? Porque para vocês passarem os contatos, porque também sou eu alguma pessoa pelo menos que me coloquei essa dúvida, que não sabia como é que fazia para passar os contatos daqui para aqui e assim como não sabia como fazia para tirar os contatos do sistema e para passar para o outro lado. Também vou falar disso hoje nesta aula, ok? Agora sim, depois desta introdução vou-me sentar aqui um bocadinho e vou-vos explicar agora mãos na massa. Mesmo no sistema para vocês verem exatamente como é que vocês fazem esta situação toda, ok? Deixem-me só mudar de câmera novamente. E aí E aí Obrigado.